5 Tipos de Paz 1. Legais Amigão, você pode fazer o que quiser. Eu confio nas suas escolhas. Posso beber vodka? Hmm... Pode! 2. Orgulhosos Acabei, mãe. Não puxa a descarga. Eu quero postar no Insta. Ai, que linda. 3. Instáveis Mãe, eu gostava desse quadro. Você não vai precisar dele na casa nova. Casa nova? Nós vamos nos mudar? Esse idiota vem fazer a mudança? Esse idiota é seu novo pai. Agora vá arrumar as malas. 4. Trágicos Filha, precisamos conversar. Eu vou morrer. Ai, meu Deus, mãe. Você tá doente? Não estou. Mas eu vou morrer um dia. Então trate de arrumar o seu quarto. 5. Incentivador Ai, meu Deus, o que você fez? Ele não sabe nadar? É, eu sei. Mas ele tem que aprender. Então deixa ele se virar. Filhão, esta aqui é uma pedra de fazer fogo. É só isso que você vai precisar pra sobreviver na mata nesses três meses. Ah, e cuidado com os animais selvagens! Vamos pra la playa, pra curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo no Caribe, vendo tu cintura Tu le coquetea Tu eres un cabullo, me gusta Lenta Lenta